E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Quantas placas e qual controlador eu usaria para carregar um banco de baterias LivePool 4 de 100 amperes em 12 volts? Hoje vamos trazer essa aula para responder a dúvida de um amigo inscrito que perguntou Tarcísio, montei meu banquinho de 12 volts LivePool 4 de 100 amperes Queria saber aí qual controlador utilizar, quantas placas eu preciso e qual a BMS que eu utilizarei aí para esse meu banco de baterias LivePool 4 Vamos te explicar ali no quadro, fazer os cálculos certinhos para que você tenha noção do que você precisa para esse banco de baterias Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir E não esquece, visita aí a galeria de vídeo-aulas aqui sobre energia solar, off-grid, montagem e muito mais Gostando das vídeo-aulas e desse vídeo, taca o like, taca, 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 taca o like Vamos para a vinheta e depois vamos para o quadro para aprender aí quantas placas, qual controlador e a BMS para esse banco de 12 volts 100 amperes LivePool 4 Vamos lá pessoal, aqui um cálculozinho rápido, uma aulinha rápida para você que me perguntou Tarsísio, estou aqui com 4 células de 100 amperes, queria saber aí o cálculo básico para me fazer um sisteminha Quero saber qual controlador, quantas placas eu preciso para carregar esse banco, qual a BMS para um banquinho LivePool 4 De 100 amperes, 12 volts, sisteminha off-grid pequenininho, simples, mas eficiente Vamos agora trabalhar com alguns dados pessoal Primeiro, existem vários tipos de células diferentes aí no mercado de 100 amperes E cada um com o seu datasheet, com as suas especificações E a gente precisa dessas especificações para fazer um cálculo correto Mas eu peguei aqui, tirei a média, peguei uma célula de 100 amperes aí O datasheet da célula de 100 amperes E fiz a média do que eu estou vendo aí no mercado dessas células Alguns vão ter pequenas variações Aí vocês vão ter que adaptar essas pequenas variações à realidade Mas aqui, no geral, atende a maioria dessas células de 100 amperes LivePool 4 Que está aí no mercado E qual seria a pergunta? Quantas placas para esse banquinho? Qual o controlador? Qual o BMS? Então vamos entender alguns dados que a gente extraiu aí Do datasheet dessas células de 100 amperes Para poder a gente trabalhar Primeiro, vai ser um sistema em 4S Formando aí 12.8 volts Que é a tensão nominal 3,2 vezes 4 células Vai dar 12.8 volts Quando a gente pega o datasheet de uma célula aí de 100 amperes Por exemplo, LivePool 4 A gente tem as seguintes informações Vamos lá Vamos primeiro aqui na descarga Ele diz que a capacidade de descarga máxima Para não danificar aí Seria A célula seria 1C Ou seja, uma célula de 100 amperes Eu poderia descarregar até em 1C Entenda, pessoal Esse até é o máximo sem danificar Mas lógico, se você trabalhar no limite máximo dela A vida útil dela vai ser bem menor E pico de 300 amperes Você montou seu banco 12 volts 100 amperes 4 células aí de 100 De 3.2 volts Você vai trabalhar aí puxando 300 amperes? Não Aqui esse pico diz respeito a milissegundos Aquele momento que dá uma ligada de um aparelho mais forte Ele dá uma puxada aí de 300 amperes em milissegundos Um pico E depois ele tem que cair para ficar dentro do normal Até porque senão Vai entrar em proteção a BMS Desconectando o banco de bateria do seu inversor Do seu controlador Para não danificar as células Então entenda 1C seria a descarga máxima contínua 300 amperes Que seria 3C O pico E tem a descarga normal Aquela que vai fazer seu banco durar muito tempo Que seria o quanto Entre 33% a 50% Ou seja Entre 0,3C 0,33C como queira E 0,5C Ou seja Para você durar muito tempo aí Os 33% Ou seja 33 amperes de um banco de 100 continuamente Ou Forçando mais um pouquinho Mais dentro da margem Para durar Até 50,5C Desse banco aí De 100 amperes O que daria mais ou menos aí Que potência pessoal Veja 50 amperes Vezes 12.8 volts Daria algo Uma descarga em torno aí De uns 640 watts Ou seja Uma potência boa Se você aí Descarregar metade disso Os 300 e poucos watts por hora Você está fazendo uma descarga Aí tranquila De 33% Só para você entender Agora O que é que diz o datasheet dessa célula Quanto a corrente de recarga Que ela vai utilizar Existem dois tipos de Carga desse tipo de bateria Que é a carga stand Ou seja Para essa célula Uma carga mais tranquila Lenta ali Que seria de Um quinto Ou seja 20 amperes hora Você fazendo a recarga Em até 20 amperes horas Uma descarga Para que a célula Doe muito 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 O tempo máximo E teria aí A descarga Mais rápida Fast Que seria aí 40 amperes O que é que o datasheet Mostra Que tem essa descarga Rápida De 40 amperes Chegando aí A uma carga máxima De 50 Que seria também A descarga Em meio C Que aí também Seria o limite Da BMS Que a gente vai Entrar agora Nesse detalhe Ou seja Já temos aí As correntes Normal Contínua De pico E a ideal Para trabalho Temos A corrente Stand Mais lenta De 20 amperes E a corrente Máxima Entre 40 A 50 Amperes Já temos Os nossos dados Aí principais Vamos falar um pouquinho Das placas Se eu Sei que A corrente De pico Máxima Para carregar Essa minha bateria É 50 amperes Então Eu já tenho Uma quantidade Mínima De placas Que a gente Vai precisar Utilizar Para esse sisteminha Basta Multiplicar A tensão Do banco 12.8 volts Vezes A corrente Máxima Que eu posso Utilizar Para a carga Desse sistema 50 amperes Então Eu precisaria De no mínimo 640 watts Você Trabalharia Ali com Uma folga Até porque Se você Botasse menos Você Tem alguns momentos Que essas placas Não vão estar Trabalhando Sempre no pico E aí você Perderia Então Vamos utilizar Essa corrente Máxima Aqui em formato 50 amperes No mínimo Aí ó 640 watts Em placa Para garantir Aí um sisteminha Balanceado Vamos agora Vamos logo Para o controlador Se eu sei Que eu vou Trabalhar Em uma corrente Rápida Entre 40 E 50 amperes E sei Que esses 50 amperes Aqui vai ser pico Não vai ser o normal Um controlador De 40 amperes Como esse aqui Um 340 amperes Estaria ótimo Aí um MPPT Altíssima eficiência Um dos melhores Custos benefícios A gente sempre Deixa o link Aí na descrição Do vídeo Desse controlador Que é o que nós Utilizamos aqui No canal E você teria Aí um controlador De 40 Amperes Para mandar Essa corrente rápida De recarga 40 amperes Mas está 6,50 Veja pessoal Eu vou colocar Um arranjo de placas Aqui um oversize Com um pouquinho De placas a mais Que me garanta Até 50 amperes De pico Até porque Como eu disse Nem toda hora Essas placas Vão estar produzindo O máximo Então que ela estiver Passando um pouquinho Ela vai garantir No mínimo Os 40 aqui Para uma recarga rápida Feche E com uma folga Para aqueles momentos Que o sol está mais fraco Você tem um pouquinho A mais O chamado oversize Que tem vídeo Aqui no canal Então com 40 amperes Máximo Aqui o próprio Controlador Vai estar limitando Aí A corrente máxima Para o banco Porque veja A BMS Ela tem uma proteção Mas é de desconexão Ela não fica Controlando o fluxo De carga De recarga Ela tem só gatilhos Mas o controlador Aqui Se eu tenho 40 amperes Aqui O máximo Que vai sair É 40 amperes Ou seja Nunca ele vai passar Da corrente máxima De recarga Para o meu banco De baterias Então já teríamos 640 watts Em placas Controlador No mínimo Aí Um de 40 amperes Ah Eu quero botar Um de 50 Beleza Quero botar Um de 60 Tudo bem Mas desde que você Não associe mais placas Para que não mande Mais do que O limite Entre 40 e 50 Mas eu vou ter Um consumo Beleza Então você vai ter Que calcular Por um exemplo Vou botar aqui Um de 60 amperes Você vai ter que calcular Que O seu consumo Sempre vai ter Um consumo mínimo Que não vai permitir Jogar mais do que Essa corrente Aí para o Banco de baterias Porque se Passar dessa corrente A BMS Ela vai desconexar E seu sistema Vai ficar desconectando A gente está trabalhando Aqui no sistema Para que ela fique Sempre funcional Sem desconexões A não ser Que haja algum problema Entre alguma célula E a BMS atue Para proteger Essa célula Mas Vamos voltar 640 watts Em placas Um controlador De 40 amperes E a BMS Veja Do mesmo jeito Que as baterias Ela tem seu datasheet Cada BMS Ela tem também Seu datasheet E existe aí Tem vídeo No canal A diferença Entre o BMS Smart Que a gente entra Aqui no aplicativo No celular Via bluetooth Ou via wi-fi E faz algumas Configurações Do gatilho E tem a stand A normal Que você já Vem com ela Com alguns critérios Por exemplo Essa BMS Essa BMS stand Ela está lá dizendo O máximo de recarga O máximo de recarga Que ela permite Seria 0.5C Ou seja 50 amperes Que estaria nesse limite Aqui Dos 50 amperes Então Passou aí Por um exemplo Você mandou 51, 52 amperes Naquela BMS Stand Ela vai reconhecer Que está entrando Mais carga Do que o máximo Pico da bateria E vai Desconectar E Qual é a diferença Para esse Smart Aqui Esse Smart Por um exemplo É uma de 200 amperes Essa eu vou conseguir Adaptar Tipo Hoje eu estou com Um banco De 100 amperes Como eu comprei Essa Smart Aqui Ela vai Até 8S Trabalha Até 24V Por um exemplo E 200 amperes Eu vou conseguir Depois dobrar Meu banco de bateria Para 200 amperes E vou ficar Dentro da margem Dela Porém Se eu comprar Um stand De 100 amperes E depois dobrar Meu banco Ela não vai proteger Ela vai trabalhar Subdimensionada Então Só que essa É bem mais cara A Smart Mas ela me dá Possibilidade De ampliação E de configuração De alguns parâmetros E na comum Não Comprei o banco 4S 100 amperes Aí ela vai Já trabalhar Com aqueles parâmetros Prefixados De proteção Para o 4S Para correntes Aí De descarga Até 100 amperes Passou disso Ela desarma E cargas máximas De meio C 50 amperes Passou disso Ela descarga Então se você for trabalhar Aqui com uma BMS comum Você vai escolher Uma 4S Para esse sistema De 100 amperes Porque ela vai fornecer Porque ela vai fornecer Esses parâmetros Já pré Configurados De Descarga Máxima Até um C Contínua E carga Até Meio C Se você for trabalhar Com a Smart Que é bem mais cara Você pode comprar uma Como eu comprei Do dobro De 200 amperes Porque depois Eu vou Poder dobrar Meu banco De 200 amperes E utilizar A mesma BMS Então pessoal Inicialmente Seriam aqui Essa quantidade De placas Esse controlador 40 amperes Trabalhando Com as placas Em oversize Um pouquinho mais De placa Para garantir Que durante Um sombreamento Ou uma hora Do dia Sempre esteja Um pouquinho Mais de produção Para manter O máximo Aqui Na saída Do controlador E uma BMS Se for standard No mínimo Essa 4S 100 amperes Sempre você vai Estar Tendo que Observar O datasheet Desse material Das baterias E da BMS Sempre deixa Aí na descrição Do vídeo Tanto o link Da BMS JK Smart Quanto de algumas Comuns Que você pode Escolher A corrente Do seu banco Porém É bem mais barata Como Depois Se você precisar Alterar A corrente Do banco Você vai ter Que ou comprar Outra BMS Comum Na nova Corrente Do banco Ou Um smart Que é mais Cara Que depois Você vai poder Configurar De acordo Com seu banco Dentro da margem Máxima Também da BMS Não vou poder Pegar essa BMS De 200 E botar Num banco De 400 amperes No máximo Que eu vou fazer É ter que comprar Outra dessa Para trabalhar Os dois bancos Em paralelo Cada um Com sua BMS E somar No Barramento Se tiver mais dúvidas Coloca aí Em breve A gente vai trazer Mais simulações De outros bancos Para vocês Beleza Chegou 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 Meu povo O momento Do salve Lembrando Seis primeiros Do vídeo anterior Às vezes tem Muitos pedidos De salve Tem 20 30 pedidos De salve Mas Alguns a gente Fende mais um pouquinho Outros não Mas a regra São seis primeiros Então Ativa o segundo Olha Para quando o vídeo Subia Você chegar Seis primeiros E garantei Seu salve No vídeo anterior Não foi nesse Já entra no próximo E fica aí Pedindo a testa E o salve Que vai sair Então Vamos olhar agora Quem foram Seis primeiros Às vezes mais um Às vezes mais dois Se não saiu Dessa vez Entra no próximo E garanta aí Seu salve E está chegando aí O sofeio do inversor Para os membros Do canal Não é membro Vá lá Ou seja membro R$ 7,99 Um picolé Não paga nem mais Um refrigerador Lito E você Não quer fazer parte Do canal Ajudar o canal Recebendo as vídeo Aulas gratuitas E ainda participar De sorteio Durante o ano Esse ano Já tivemos um Vamos ter o do inversor A partir do ano que vem Mais sorteio Ainda para os membros E estão fidelizados Também Não adianta só Me inscrever Já sair em seguida Vai perder o sorteio Seu sorteio da gente A gente vai botar Alguns critérios E alguns membros Fidelizados A partir de 1, 2, 3, 4 meses Para ter participado De alguns sorteios R$ 7,99 Tem gente aí Que é membro Do outro canal Paga 30, 40, 70 Por mês Para receber Informações limitadas Uns pdf Que você encontra Gratuito Na internet Vamos lá Vê quem são Os primeiros Que garantiram Seu salvo Nossa amiga Adelmo Lúcio Lá do Rio De janeiro De janeiro Manda um salvo Para mim E Rio de janeiro E Belém do Pará Provavelmente aí É de um lugar Mora no outro Ou está em algum Determinado lugar Grande abraço Ao amigo Adelmo Lúcio Porto Rio De janeiro E Belém do Pará Grande abraço Também A nosso amigo Messias Santos Lá de São José Da Tapera Alagoas Nosso amigo Fernando Batista Lá de Pinhalzinho São Paulo Grande abraço Ao amigo Nosso amigo Luiz Lisboa Lá de Ouro Branco Minas Grande abraço Ao amigo Nossa amiga Quitéria Santos Lá de Penedo Alagoas Também curtindo As videoaulas Do canal Grande abraço A Quitéria Santos Nosso amigo Olha ele Olha ele Vai junto Ferreira Lá de Tribomão São Gonçalo Rio de Janeiro No pé de uma aula Sempre comentando Me pedindo um salvo Grande abraço A gente E nosso amigo Aí também Desde o início Do canal Marcos Priola Do Rio de Janeiro Grande abraço Ao amigo Valeu mesmo Pela força Sempre aí dando Uma força Ao canal Grande abraço Para todos Vocês Dá umas clicadinhas Aqui nos vídeos Da tela final Que ajuda Você clicou Aí já Ajuda positivamente Ao canal Clica 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 Tchau 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 Tchau